Eu tenho uma palestra que eu sempre dou em escola pública para a molecada de ensino médio que eu falo sobre a questão ética de Aristóteles, mas eu foco numa específica que é a que sempre passa despercebida pela galera acadêmica. Eu falo sobre a magnificência. A magnificência para os gregos era uma questão estética. Se a gente olhar para as estátuas dos gregos, eles gostavam de uma perfeição no corpo. Tanto que Platão não é o nome dele. Acredita-se que o nome dele era Aristóteles e o apelido dele era Platão porque ele tinha costas grandes. Sempre preso muito pela saúde, pelo corpo físico. Então era da cultura dos gregos prezar por um corpo bonito, por um corpo saudável, por saúde. Então quando Aristóteles fala na virtude de magnificência, ele está no contexto dos gregos de buscar um corpo saudável, enfim. Mas eu trago isso e eu traduzo magnificência para essa molecada como autoestima. Faz todo sentido. Que é um bagulho que não tem. É um bagulho que está em falta. É uma das virtudes mais importantes. Se você não se acha bonito, se você não se acha capaz, se você não ama seu corpo, se você não ama sua aparência, você pode ter as 10, você pode ser justo, você pode ser benevolente, você pode ser humilde, você pode ter todas as qualidades. Se você não tiver autoestima, se você não se amar, se você não se aceitar, se você não gostar da aparência do seu físico, da sua matéria, você nunca vai ser feliz. E eu trago uma argumentação muito profunda sobre o desequilíbrio que provoca os vícios, a questão de como a sociedade traz um padrão de beleza, que foge de nós. Bom, eu vou argumentando muito. E quando eu chego nesse ponto da palestra, eu sempre vejo uma galera tipo, tipo, caralho, mano. Ele está falando de mim. Porra, mano, ele está falando de baixa autoestima, ele está falando de beleza, ele está falando sobre não se aceitar, ele está falando de mim. Então, quando você traz uma coisa que leva essa rapaziada para a reflexão, que faz ela se entender, e não só isso, provoca nela uma sede por resposta ou por superação, mano, você vê um resultado incrível acontecendo. Você vê uma transformação. Eu já vi relatos, tipo, tá ligado? De eu estar fazendo uma palestra assim, mano, os alunos vêm depois e falam assim, mano, você me ajudou a colocar um problema que eu tenho em pauta que eu não sabia como resolver, que eu não conseguia me abrir. Que é sobre autoestima, que é sobre aceitação do corpo, que é sobre pautas que são banais para muitos adultos. Parecem simples, né? Parecem simples, parecem que não possuem um olhar tão profundo, que é só frescura, ou é só, tá ligado? É banalizado, é uma coisa que não se dá tanta importância. Mas aí, se a gente pega um olhar crítico, com o próprio auxílio da filosofia, cara, a gente vai explorando um ponto que implica diretamente na qualidade de vida do ser humano, que implica diretamente um ponto existencial, que implica diretamente uma coisa, que se o ser humano não entender, se aquilo não entrar na cabeça dele, ou se pelo menos aquilo não fizer sentido, a vida dele vai ser péssima. A vida dele não vai valer a pena nem um segundo. a vida dele não vai valer a pena nem um segundo. E aí,